Isso aqui é da Fazbiz Ninguém, ninguém Que marazão Gigante no rio e no mundo Bravura sua e paixão Equipe de raça em campo Com o mais querido Mengão O time do sul a favela Estratégia não conta com sorte Desde sempre não temo a guerra Contra gente tu sabe não pode Senta e aprende a fazer Seleção mais cara do cenário Entre em campo não é pra perder Sua derrota é inevitável Peita pra ver, tu sabe o que vai acontecer Se tu brotar na minha linha de frente Urubu da nação que vai te receber Não adianta correr O rubro negro vai te dissolver Predestinado a levar essa pra casa E ainda fazer o seu time sofrer Sobrou o que? A sua jungle nós vamos varrer Peguem suas torres é uma por uma E o resto tu sabe que vai ser GG Vamo avançar Não tem como voltar Vamo conquistar A nação vai gritar Hashtag go fly Impossível parar Vamo aniquilar Em outro patamar Gigante no Rio e no mundo Bravura sua e paixão Equipe de raça em campo Sou o mais querido Mengão Gigante no Rio e no mundo Bravura sua e paixão Equipe de raça em campo Faz barulho Faz barulho razão Tchau 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 Tchau